Provando que a carreira da Virgínia é baseada em Trambique e engana seus seguidores da Thread. Eita! Eita! Isso aqui eu vou deixar sem o chat. Pra eu não ser responsabilizado juridicamente por nada, hein? Vamos ver? Começando por quando ela começou a vender um curso que prometia transformar as pessoas nos novos fenômenos da internet. Mas após muitas vendas, o site foi removido e ela não falou mais sobre. Galera aí que arrecada dinheiro pra fazer coisa e ó... Vira aí uma ideia movente. Um discurso! Ai, ai... O próximo golpe... Quem será? O próximo golpe é envolvendo a divulgação de uma nova linha de óculos da própria Virgínia. Resultado, muitas compras foram feitas, mas as pessoas não receberam o produto. Nossa, mano... Caralho, velho... Peço perdão... Nossa, peço perdão a todos que confiaram em mim. E agora estão passando por isso. Confiei nessa empresa e eles não cumpriram com o prometido. E até hoje usam minha imagem. Por isso estou vindo aqui esclarecer ele pra tentar ajudar quem foi prejudicado. Nossa, e ainda redirecionou pro site. Ai... Ou qualquer coisa assim. Vamos ver aqui. Ela pleníssima aproveitando que estava em uma entrevista com a Juliette pra divulgar o chip da beleza. Que prometia músculo e outros benefícios. Não pode ser, velho. O que tem a ver do chip? O chip é aquele... O chip contraceptivo. Fala que é o chip da beleza. Mas ele dá músculo? Ele ajuda com massa muscular. Massa magra, não é? O quê? E ajuda, tipo, com celulite. Hum? Aham. Não, aí a vida mudou desse chip. Não, não. Não vou ser hipócrita de falar. Tipo assim, eu também... Eu comecei a treinar com 14 anos. Você confessa. É massa muscular. A cara nem treme. Meu Deus do céu. Ela lá em 2019 já mostrando o seu alto potencial no Trambique. Gente, eu estou reproduzindo a matéria, tá? Antes que façam uma diz aí pra mim. Eu estou reproduzindo a matéria. Eu sou um jornalista, tá? Eu sou jornalista não. Eu sou um comentarista. Melhor, eu sou um comentarista. Então, ó, sai fora. Ela lá em 2019 já mostrando o seu alto potencial no Trambique. Cobrando pra poderem entrar no seu Close Friends. Como eu faço pra entrar nos melhores amigos? Virginia, é assim, gente. É uma assinatura mensal, tá? Você vai pagar por mês 14,90. Mas isso é só pros 500 primeiros melhores amigos, tá? Só os 500 primeiros que vão pagar 14,90. Se aumentar depois, você vai continuar pagando 14,90 por mês. Até o final do ano. Você não vai pagar mais. Porque você já vai ter assinado nos 500 primeiros. Então, já vai. Eu vou disponibilizar o link domingo. Então, já grudanamente. Domingo, o link de venda vai... Como eu faço pra entrar... Meu Deus. Ela que não é boba nem nada. Colocando a sinalização de público da mesma cor do fundo do story. Pra que ninguém percebesse a falcatrua. Nossa. Healthy Brain. Que merda é essa. Mano, deve ser essas publis que eu recebo no meu e-mail. Direto aparece publi me oferecendo coisa de... Invista em cripto. Sabe? Aparece... No joguinho... Já chegou. Acho que o joguinho já chegou também. Já chegou. Acho que já chegou uma vez. Mas aí fica aparecendo... Ah, o software de edição. Não sei o que lá. Mano, direto aparece isso pra mim também. Direto. Não, e assim... Um e-mail mal feito do caralho. Sabe? Porra. Não é possível que a pessoa não tenha... Sei lá, né? Sei lá. É inacreditável, né? Porque é uma parada consciente, mano. Voltei. O entretenimento de vocês foi atrapalhado por uma queda de energia. Pra vocês verem como a energia dessa mulher é ruim. Eu sou só um comentarista. Faz, vem. A vida não é só trambique. Aqui temos ela aproveitando pra fazer uma dancinha após ter jogado as cinzas do pai no mar. Caralho, velho. Mano, essa thread tem doses extras de surrealismo, velho. É isso. Eu me sinto num quadro do Salvador Dalí. Sabe? Parece que eu tô numa exposição interativa do Salvador Dalí. Que a gente vai descendo, vai vendo. E é como se a gente vai se esticando dos relógios. A perninha da girafa. O céu tá parecido. Não, é isso. Isso aqui chama de Salvador Dalí Experience. Brasil. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ela postando foto com o pai em estado crítico na UTI. O véio com um pé na morte e o outro no resto de vida. Ai, gente. Meu pai amado. Meu Deus. Voltando ao trambique. Nossa. Voltando ao trambique. Lembram de quando ela distribuiu Vale Foto pra quem comprasse os produtos dela e saiu do evento sem tirar as fotos, deixando diversas pessoas esperando. Pera, nossa. Eu tô muito chateada. Acabei de ficar sabendo. Tava jantando. Tava lá na cozinha e acabei de ficar sabendo que tiveram pessoas que não conseguiram fazer foto. Eu não sei o que aconteceu. Eu cheguei lá e comecei a fazer foto e visualmente a fila tinha acabado. Eu perguntei. Já acabou? E falaram pra mim já. E aí, pra mim, tinha tirado foto todo mundo e acabei de ficar sabendo que não. Porque acho que não sei. Tinha muita pessoa e deve ter juntado lá. E aí, não sei. Não sei o que aconteceu. Realmente não sei. Só tô aqui pra pedir desculpa, perdão. Ai, ai. Fiquei sabendo já que a nossa equipe vai entrar em contato com todo mundo que não conseguiu fazer a foto e vai oferecer um perfume, vai afiar com o lançamento ou o estorno da compra, tá? Então, vocês escolhem. A fila supostamente acabou. Mais uma vez, desculpa. Mil perdões. No fundo do meu coração. Eu não sabia disso. Se eu soubesse que tinha mais pessoa com senha, ficaria lá. Foi mal. E mil perdões. Desculpa. Não aguento ela retocando o batom pra fingir que eles não saíram. Vai dar... Vai dar autoral. Tô espalhando o batom no rosto. Ah, não. Ela retocou o batom pra mostrar que não tava saindo. Porque claramente no primeiro vídeo tava saindo. Eu vou ler aqui um superchat. Da Deia Lobianco. Um beijo, Deia. Ela mandou 50 reais. Muito obrigada. Esse era pra quê? Eles mandam a mensagem pra conversar com você. A gente escolhe... E é. Aí aparece, assim, tipo, a pergunta mais fácil pra ver, entendeu? Se for muito dinheiro, a gente vai doar. Eu vou ler aqui um... Aí é foda, né? Aí é complicado. Complicado. Fica difícil. Fica difícil. Voltando a tour das fotos, após Regina dizer que não conseguiu atender todo mundo, mulher que pagou pelas fotos, disse que ela sequer atendeu 30 pessoas. Ela tirou foto com 10 pessoas. Liberou mais de 500 senhas. Cobrou cada senha. Cada senha foi cobrada pra tirar foto. Mentira. Isso é marqueteira. Marqueteira. Precisamos, gente. Olha aqui. Sabemos que essa diva sempre serve certa. Esse posto é um recalcado. Fala no Instagram que vai falar com gente. Zé Felipe, Virginia. Quando chega aqui, não fala com ninguém. Agora, se segunda, a mãe vai falar errado. E ainda mais esse momento... Nossa, velho. Caralho, doses cavalares de surrealismo, velho. E você pode ver só o povo que trabalha com ela. Fala com a gente. Só porque são ricos, tem condição, não pode falar com os outros. Guerreira. Boa guerreirinha. Guerreirinha do povo brasileiro. Vale lembrar de quando ela foi condenada a dar um iPhone para uma fã porque divulgou uma empresa de celulares da qual ninguém recebeu produto. Gente, como essas pessoas não estão sendo processadas criminalmente? Segunda informação. Carina entrou com o processo contra a Virginia para fazer propaganda enganosa. Carina pediu por danos morais, mas o juiz decidiu apenas a entrega de um iPhone novo para ela. O anunciante do produto desapareceu. Já a Virginia não compareceu à justiça e não pagou as taxas relacionadas a um possível recurso. O custo estimulado do aparelho é de R$3.400. Mano, no final das contas é isso, né? Não cola, não ressarce. Não faz nada. Foda-se. Foda-se. Foda-se, velho. Foda-se. É isso. Pesado, né, mano? As contas, foda-se. Não interessa o que acontece. Não vai acontecer nada. Nossa, o que é que o universo está acabando. Chegou o momento dela. A base da Virginia, que você pode facilmente usar como argamassa. As pessoas usaram a base dela para tampar buraco? Não! Não poderia esquecer da grandiosa Karen Baquinha testando a base da WePink e mostrando que não é nada do que promete ser. Eu vou fazer um teste aqui, só que é um teste padrão, que é o de transferência, né? Peraí. Transferir um pouquinho só, quase nada. E aí, com água... Tomo um banho de chuva. Tá vendo que dá pra ver que ela realmente é a prova d'água, porque as bolhas, as coisinhas, elas se formam, ó. Se eu colocar mais água, ela vai escorrer, ó. Tá vendo? Então, ela realmente é a prova d'água. Deixa eu ver se eu mexesse nela molhada como é. Não, não é a prova d'água, né? Aqui. Eu vou fazer um... Não é a prova d'água, né? Não é a prova d'água. Não é a prova d'água. Você precisa parcelar dez vezes, que às vezes, dez vezes é muito. Mas... Caralho, mas você precisa parcelar dez vezes, que às vezes, dez vezes é muito. Mas... Dá hora pra parcelar. E sabe o que eu descobri recentemente? Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu descobri que parcelar é chique. Acredita? Claro, mas deixando... Eu descobri isso, eu não sabia. Com certeza. É que deve haver domingo, e depois... Ninguém paga no débito, enfim. Ninguém paga no débito mais. Ninguém paga. Antes eu ia parcelar. É porque eu parcelo minhas coisas também, tá, gente? É normal parcelar. E aí... Ai, ai. Ai, ai. Ninguém mais paga no débito porque ninguém mais tem dinheiro. Eu falava assim... Nossa, parcelar, acho que eu parcelar de pouco. É uma forma da gente se iludir. Porque depois vem quando a glucosina... Então, deixa eu falar. Então, parcelar eu descobri... Nossa, eu não parcelo nada, velho. Muito raro eu parcelar a compra. Muito raro. Muito raro. Foi eternamente do time. Se eu tenho dinheiro, eu vou comprar. Se não, eu não vou. Acabou. Simples assim. Mas isso é horrível, velho. Isso é terrível. Isso é terrível, mano. Que é chique. Então é chique você parcelar as coisas. Eu fiquei sabendo isso do Raif. O Raif me falou lá em Paris. Eu estava falando, ah, eu vou comprar aqui. Não sei e tal. Eu não gosto muito de parcelar. Ele falou, quer amiga? Parcelar é chique. Eu não gosto de parcelar, mas todo mundo parcela. Mas para quem tem limite, né? Para quem não tem limite não é chique, não. É triste. O quê? Para quem não tem limite. Eu não tenho limite. Eu vou passar meu cartão logo. Então, mas foi por isso que ele falou. Foi por isso que ele falou que parcelar é chique. Porque assim, você compra um valor alto. Tipo, às vezes o cartão permite você comprar e a pessoa vê. Eu não sabia, gente. Eu não sei nada disso. Não quer dizer que parcelar é chique, porque aí você vai na hora de fazer a compra. Aparecer que o seu cartão aprovou. Essa parcelinha aí. Essa compra é super chique de 10 mil reais. É cada uma, viu? Mas eu fiquei sabendo que parcelar é chique. Então, assim... É, gente. Você vê, né? Você vê que... Respeito é para quem tem. Respeito é para quem tem.